Minha mãe? O mesmo nome da minha mãe que ele tem? O nome dela é Gabriel, fó. Minha mãe? É meu. É meu. Eu tenho três, fó. Minhas três sim, negócio da senhora. É. Daqui eu vou que eu peço pra ela vir aqui encontrar com a senhora, viu? Quero não. Quer me dar só uma? É de graça ou é pague essa? Vai cobrar, vózinha? Vózinha? Vinte centavos. Vózinha tá cobrando vinte centavos pela pipoca do netinho ali, do bebezinho.